Como programar o seu subconsciente em até 60 dias para enriquecer? Olha só, esse vídeo não vai ser um vídeo comum, tá? Eu resolvi me desafiar aqui e fazer o melhor vídeo sobre esse assunto do YouTube. O melhor vídeo sobre esse assunto do YouTube. Esse é o meu desafio aqui, tá? E aqui no final, eu espero, né? Obviamente que faça sentido aqui para você e você me fale se realmente ficou tudo claro se eu conseguir chegar nesse objetivo. Obviamente, se essa é a intenção, aqui não vai ser um vídeo raso, né? Um vídeo de 10 minutos, onde eu vou te dar... Não, a intenção aqui é ser algo completo, tá? E para isso, é óbvio, né? Eu não vou tirar tudo aqui, não está tudo gravado exatamente o que eu vou te falar. Então, eu tenho alguns tópicos aqui, estou com o computador aqui do lado. Vez por outra, eu vou olhar um tópico aqui para eu lembrar o momento do que eu preciso falar aqui para você. Tá certo? Então, o objetivo desse vídeo é esse. Te explicar exatamente, de forma prática, como reprogramar o seu subconsciente em até 60 dias. Colocar no seu subconsciente. Eu sou rico. Eu sou rica. Tá sentido? E o que a gente vai conversar exatamente aqui, tá? Primeiramente, eu vou te explicar o porquê da estagnação financeira. Então, se você, nesse momento, se encontra estagnado, você fala assim, Poxa, eu já estou batalhando aí há muito tempo. Já tem muito tempo que eu estou aí tentando fazer acontecer e não consigo, as coisas não acontecem. Por que isso? Por que isso acontece? Isso vai ser a nossa primeira conversa aqui. Depois, eu vou te explicar quais são os bloqueios que podem te impedir de colocar o eu sou rico no subconsciente. Se você está assistindo aqui esse vídeo, provavelmente você já sabe que aquilo que está no seu subconsciente se manifesta. Aquilo que você acredita acontece. Enfim, existem várias formas de falar isso. Você já sabe disso. Só que, talvez você, inclusive, já tenha até tentado fazer afirmações. Eu sou rico, eu sou próspero, eu sou isso, eu sou aquilo. E nada aconteceu. Provavelmente, se você tentou fazer isso e nada aconteceu, é por causa dos bloqueios internos sobre o dinheiro. E aqui eu vou mencionar para você quais são os quatro principais. Depois disso, vou te explicar exatamente quais são as quatro formas de você colocar no seu subconsciente eu sou rico. As quatro melhores formas de você fazer isso. Perfeito? Então, esse é o meu objetivo com você aqui nesse vídeo, nessa aula, que realmente, como eu disse no início, a intenção é ser aqui a mais completa possível. Só antes de entrar na parte aqui do conteúdo em si, de por que a estagnação financeira, eu vou só te explicar, caso você esteja me conhecendo agora, como que eu cheguei até aqui para falar sobre isso com você. Isso é muito importante para você entender que, sim, qualquer pessoa pode mudar completamente de vida financeira. De qualquer coisa você pode mudar, mas aqui no canal eu falo absolutamente sobre questões financeiras. É o meu foco aqui. Esse assunto sobre o poder do subconsciente, ele vai te ajudar em tudo. Ele pode te ajudar nos seus relacionamentos, para emagrecer, etc. Aqui, eu concentro em falar sobre questões financeiras com você. Esse canal, ele tem, nesse momento, sete anos. Sete anos. Eu comecei esse canal em fevereiro de 2017. E quando eu conheci, eu comecei a gravar sobre esses assuntos, a minha primeira gravação foi a leitura do livro O Poder do Subconsciente. É bem provável que você conheça esse livro. É um livro que abriu as portas de muita gente, inclusive, para mim, sobre esse assunto. Então, eu conheci esse livro em 2016. Então, agora está completando oito anos. E quando eu conheci esse livro, é porque eu estava num momento de busca de respostas. Eu estava no meu quinto negócio diferente. O quinto negócio que estava falindo. Na verdade, não é que estava falindo, assim, que o negócio... Eu, baseado no meu não merecimento, nas minhas crenças, etc. Não conseguia fazer esses negócios funcionarem. Mas, na época, eu não sabia que era isso. Eu falava, poxa, eu estou no meu quinto negócio aqui e nada acontece. Eu comecei a me perguntar o porquê. E aí, eu fui, de uma forma, né? Já fica uma das coisas aqui. Uma das coisas que é importante você saber é... A nossa mente é uma máquina de encontrar respostas a perguntas. Então, quando você faz perguntas, como eu me fiz, o que está acontecendo? Por que as coisas não estão dando certo? Essa foi a resposta que eu tive. Eu fui direcionado a uma livraria. Eu nunca fui de ler. Nunca entrei em livraria para comprar livro. E, quando eu entro lá, dou uma olhada, dou de cara com o livro O Poder do Subconsciente. Comecei a ler. Na época, eu frequentava uma religião que era... O que dizia ali no livro era muito diferente do que eu tinha aprendido. Muito diferente e, inclusive, contraditório. Então, quando eu comecei a estudar sobre aquilo, Inicialmente, foi algo muito incômodo. Muito incômodo, né? Porque foi direto ali nas minhas crenças. Crenças sobre a vida, sobre Deus, sobre como a gente... Por que a gente está aqui. Sobre, enfim, uma série de coisas. Então, quando eu comecei a ler esse livro, eu senti, inclusive, muita dor de cabeça, etc. Porque realmente era algo muito diferente do que eu estava ali acostumado. Mas eu resisti. E até que chegou um momento que aquilo foi tão conflitando que eu falei, Cara, eu vou precisar decidir um caminho aqui. E eu decidi seguir esse caminho de entender exatamente como funcionam as leis universais, entender como funciona o poder do subconsciente. Criei esse canal e comecei a compartilhar inicialmente somente a leitura do livro e depois compartilhar algumas conquistas ali que eu fui tendo. E de lá pra cá, muita coisa aconteceu. Muita coisa. Eu até sugiro você, depois, quando terminar aqui o vídeo, coloca aqui nos vídeos mais antigos desse canal pra você ver exatamente, você consegue perceber as grandes transformações que eu tive nesse período. Hoje, eu moro num local extraordinário com relação a bens materiais, coisas que eu nunca imaginei. Carro, moto, relógios, enfim, coisas que eu, de fato, nunca imaginei. Tranquilidade, paz mental, tudo isso através desse conhecimento que eu vou compartilhar aqui com você. Com essas práticas. Quando a gente chegar aqui na parte prática, especialmente, tudo isso que eu vou falar aqui de forma prática foram coisas que eu fiz, de fato. Não é coisa que alguém me falou, alguém... Não. Coisa que eu fiz. Então, coisa que eu posso te falar realmente que funciona. Não é coisa só que eu vi nos livros. Tá certo? Eu vou explicar pra você aqui sobre bloqueios. Os bloqueios que eu vou te explicar aqui são todos eles eu tive. Todos, 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 todos. Eu era o mestre das crenças limitantes. Eu tinha absolutamente tudo. Até algumas que não faz o menor sentido eu tinha. Então, isso é a prova de que qualquer, qualquer pessoa tendo o conhecimento correto e, estando disposto a pagar o preço, porque isso também é uma coisa que é necessário, qualquer pessoa pode transformar sua vida financeira com esse conhecimento que eu vou compartilhar com você aqui. Ok? Bom, vamos agora entrar no assunto do porquê da estagnação financeira. Então, se você hoje sente que está estagnado e aí existem vários níveis de estagnação. Existe a estagnação de dois mil reais para baixo, existe a estagnação de dez mil, existe a estagnação de trinta, a estagnação de cem. Tudo isso é estagnação. Pode ser que você já está aí, por exemplo, que eu também passei por essa fase de já estar num nível ok ali de dez, quinze mil por mês, onde você já não passa mais aperto, as coisas já não faltam. Só que, será que é isso? Será que é só isso mesmo? O que a gente quer é que as coisas não faltem? Ou a gente quer prosperar de forma abundante? Quando você quer isso e as coisas não acontecem, essa estagnação, por que que isso acontece? Isso é o ponto assim, básico, básico, que precisa ficar muito claro para você. Existe uma sigla que eu gosto sempre de explicar ela, que é a P-P-A-R P-P-A-R que o que que significa? Começando do R, resultados. Todo mundo quer resultado, no caso aqui, resultado financeiro. Quero cem mil por mês, cinquenta, trinta, dez, ganhar cem milhões na loteria. Resultado. O resultado, ele vem das ações que a gente tem. Uma pessoa que ganha dois mil e uma pessoa que ganha vinte, elas fazem coisas completamente diferentes. E aí, já entra uma coisa aqui que pode ser básico, mas é importante ficar claro, né? Como diria Einstein, loucura é querer resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. loucura é querer resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Então, quem tem resultado X é porque age de determinada forma. Só que quem age de determinada forma é porque pensa de uma certa forma. A gente faz de acordo com aquilo que a gente pensa. e a forma de a gente pensar ela vem da nossa programação mental. Então, no fim das contas, o resultado que eu quero ter depende da programação mental que eu tenho. Porque isso influencia como eu penso e influencia as minhas ações. Beleza. Se a gente vai falar de programação mental, vamos passar aqui rapidamente a intenção aqui não é explicar em detalhes sobre consciente e subconsciente. Eu posso, de repente, fazer algum outro vídeo detalhando sobre isso, mas não é a intenção aqui. Você sabe que o poder está no subconsciente. Você já sabe disso. Mente consciente, mente subconsciente. O poder está no subconsciente. E qual que é, o que que é o poder do subconsciente? Quando fala ah, poder do subconsciente, o que que é isso? é o poder de tornar real aquilo que você acredita. O poder de tornar real aquilo que você acredita. Esse é o poder do subconsciente. Então, tudo que você está vivenciando agora é baseado em algo que você acreditou. Você acredita que ganhar dinheiro é difícil? vai ser. Você acredita que o rico é o mal no mundo? Se sim, você não vai chegar lá, porque você não quer ser o mal no mundo. E vários outros exemplos aqui. Além disso, sabe qual que é o outro poder do seu subconsciente? é o poder de levar você a coisas que estão associadas na sua mente a prazer e te afastar de coisas que estão associadas na sua mente a dor, a coisas ruins. O seu subconsciente tem também essa função. O que isso quer dizer na prática? Vamos dar exemplos aqui. Se você tem o vício de fumar e você talvez já tenha tentado de parar de fumar várias vezes, mas não conseguiu. Por que isso acontece? Porque no seu subconsciente fumar está associado a algo bom. no seu subconsciente fumar está associado a algo bom. Se não fosse assim você não fumaria. E o oposto é verdadeiro. Se no seu subconsciente o fumar está associado a algo ruim, você não aguenta ficar nem perto de alguém que fuma. Por que? Cigarro está associado a algo ruim. e é a mesma coisa para tudo. Tem pessoas que começam uma academia, fazem uma semana e para. Tem outros que vai todo dia, todo dia, vai se bobear vai duas vezes no dia, de segunda a segunda. Por que? Uma academia está associada a algo ruim, outra academia está associada a algo bom. mas o que que isso tem a ver com o dinheiro, Fabrício? Olha só, por incrível que pareça, isso, se você ainda não aceitou isso, isso vai ser um problema. Se você ainda não aceitou isso, isso vai ser um problema. É o seguinte, se o dinheiro foge de você ou talvez ele não fuja, mas se tipo assim, olha, você percebe que chegou aqui num patamar e que não está subindo de jeito nenhum, é porque no seu subconsciente o dinheiro, o dinheiro em abundância, o dinheiro enriquecer de fato, não está associado a algo bom. Se ele tivesse associado a algo bom, algo 100% bom, você já teria ou você já estaria em um nível muito mais elevado. Por quê? Porque a mente funciona assim. A mente funciona assim. É prazer? Isso está associado a prazer? Toma. Mais disso, mais disso. Está associado a algo ruim? Trava tudo. Exatamente assim que funciona. Então, em resumo, se você sente estar estagnado financeiramente, é porque no seu subconsciente dinheiro não está associado a algo 100% bom. Quanto mais rápido você aceitar isso, melhor. Se você brigar com isso, se você falar, não, por que isso? Como assim o dinheiro não vai estar associado? Não faz sentido. Enquanto você achar que não faz sentido, enquanto achar que não, isso não é bem assim, mais difícil vai ser de mudar. A única forma de você resolver um problema é quando você percebe, você fala, pô, eu realmente estou com esse problema aqui. Então, se você está estagnado, é por isso. Dinheiro não está associado no seu subconsciente algo 100% bom. Beleza, Fabrício, mas, cara, como assim? Como assim? Que tipo de bloqueio que eu posso ter nesse sentido? Deixa eu só ver um aqui, quanto tempo temos de vídeo. Maravilha. Bom, existem basicamente, basicamente, quatro tipos de bloqueios. E como eu disse aqui no início, eu tive absolutamente todos deles. Todos esses que eu vou mencionar aqui, eu tive todos, o que prova que é perfeitamente possível você se livrar de qualquer bloqueio que você tem. O primeiro bloqueio que pode te impedir de colocar na sua cabeça eu sou rico é a falta de desejo de enriquecer. A falta de desejo de enriquecer. Como assim, Fabrício? Como assim falta de desejo? Isso não faz o menor sentido. Pois é. Pode realmente não fazer sentido, mas hoje eu também acho que não faz sentido. Só que há oito, nove anos atrás fazia muito sentido. Se alguém perguntasse para mim nesse período Fabrício, você quer enriquecer? Eu falaria claro que não. Claro que não. Por quê? Na minha cabeça enriquecer estava associado a algo ruim. Isso, esse ponto eu chamo esse tipo de crença de crença conflitante. Crença conflitante. O que que é um conflito? É isso aqui. Quero, mas não quero. Seria bom, mas não tão bom. Seria bom, mas vai ter algo de ruim. Esse é o conflito. Tem pessoas que nem tem conflito, como era o meu caso. Era só ruim. Você quer enriquecer? Não. Eu era 100% consciente que eu não queria. Esse é o pior dos casos. Agora, tem pessoas que acham que querem. eu quero, claro que eu quero. Conscientemente, mas talvez lá no subconsciente, não. Vou te citar alguns exemplos aqui de crenças conflitantes. Todo rico só ficou rico porque ele passou a perna em alguém, porque ele foi desonesto, porque ele explorou alguém. você já ouviu muito isso? Talvez isso ainda faça sentido para você ou talvez você tenha ouvido muito isso quando você era criança. Se for o caso, o que que essa crença traz? Traz a ideia de que enriquecer é algo ruim. Enriquecer é algo ruim. Por quê? Eu não quero ser explorador, eu não quero passar alguém para trás, ser desonesto, mas se no meu subconsciente existe essa crença, embaixo da minha casa pode ter uma tonelada de ouro, que eu dou um jeito de perder aquilo. Então, esse é um tipo de crença conflitante. Outro tipo, você precisa só do mínimo para sobreviver. Para que você quer tanto? Para que você quer tanto? Caixão não tem gaveta. Para que você quer? Você tem que ter o suficiente aí para ter sua casinha, seu carrinho e tal, e está tudo bem. Você tem que querer isso. Faz sentido isso para vocês? Já ouviu muito disso? eu chamo isso de a maldição do suficiente. A maldição do suficiente. Aquela coisa de não, você tem que ser só. Outro tipo, dinheiro não traz felicidade, ou, quando existe essa crença, é aquela ideia de que quem é rico é infeliz. Quem é rico é infeliz. Ah, quem é pobre é mais feliz do que quem é rico? Isso aqui é uma mentira mais cabeluda do que essa. Como assim? Eu até digo, se isso fosse uma verdade, no mundo a maioria das pessoas seriam felizes, porque a maioria das pessoas são pobres. Então, se a questão fosse essa, outro tipo de crença, uma das principais, Deus não gosta de quem é rico, Deus não quer que você seja rico. O dinheiro é o mal no mundo, não ajunte tesouro na terra, é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus e qualquer outra coisa do tipo esse tipo de crença faz com que se Deus é algo importante para mim e tal e eu penso assim isso vai me afastar do dinheiro porque ah não Deus não quer que eu chegue lá Deus não quer que eu prospere tá entendendo você quer ver uma crença que eu tinha e que eu até assim olha eu faço sessões individuais para ajudar pessoas a identificarem e eliminarem crenças limitantes e criar uma mentalidade de riqueza inclusive aqui abaixo tem um link onde tem os detalhes sobre como funciona a sessão destrabe sua prosperidade se você gostaria que eu te ajudasse pessoalmente nesse sentido tem um link aqui para você ver os detalhes e com essas pessoas que eu ajudo individualmente eu até hoje não encontrei ninguém que tinha essa mesma crença aqui eu quero uma crença muito idiota que era medo de pagar impostos medo de pagar mais impostos quando que eu tinha essa ideia idiota um dos negócios que eu já tive foi a venda de relógios pela internet e eram relógios considerados de luxo não eram relógios extremamente caros mas eram relógios ali de mil reais de oitocentos então não eram relógios um relógio qualquer vamos dizer assim era um negócio espetacular a margem do negócio era maravilhosa enfim era um negócio espetacular só que o que que acontecia na época eu a minha empresa era enquadrada no MEI o que que é o MEI é micro empreendedor individual e quando você tá enquadrado lá no MEI você tem um limite do quanto você pode faturar se você passar daquele faturamento você vai desenquadrar e você vai pro simples e aí você vai precisar pagar impostos no caso do MEI eu pagava lá eu acho que na época era 35 reais por mês alguma coisa do tipo se eu passasse fosse pro simples eu ia começar a pagar eu não sei talvez 10% olha que loucura quando eu via que tava chegando próximo ao valor limite eu falava não tem que parar de vender tem que parar não porque senão vai olha que burrice olha que asno que coisa de idiota beleza ah eu vou pagar 10% de imposto o que que era melhor eu vender 5 mil e não pagar imposto ou eu vender 20 mil e pagar 2 mil de imposto é óbvio né é óbvio que vender 20 mil ou 30 ou 50 ou 100 era muito melhor só que a minha mente limitada da época achava que ah não não eu não quero pagar imposto isso é um absurdo isso é um roubo isso é isso crença conflitante então existem várias aqui tá várias 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 tem uma que eu chamo da a síndrome da ajudinha todo mundo vai me pedir uma ajudinha se eu tiver se eu enriquecer poxa todo mundo aquele meu parente aquele amigo que eu já não vejo há muito tempo nossa todo mundo vai vir aqui vai querer tudo isso todas essas questões que eu tô te trazendo são crenças conflitantes são crenças que diz o seguinte cara enriquecer não vai ser 100% bom e se enriquecer não tiver associado algo 100% bom você não vai chegar lá tá claro isso bom então crença conflitante é um tipo de bloqueio bloqueio do ela inibe o desejo outro tipo de crença que é muito comum muito conhecido é a crença do não merecimento o não merecimento até tem o livro Segredos à mente milionária ele fala sobre termostato financeiro o que que é isso é um é um limite que você tem aqui na sua cabeça que é um que é o merecimento que ele não te deixa passar desse limite e se você passar dá um jeito de voltar pra cá isso aqui é muito comum com as pessoas por exemplo eu atendo muitas pessoas que já não estão mais no nível de subsistência né que já tá ali fazem 10 15 20 30 mil reais por mês mas parou por ali por que que ela parou por ali porque o nível de merecimento dela tá ali ó o nível de merecimento tá o seguinte cara você pode ter até né você pode viajar de vez em quando você pode ter um carro bom você pode ter isso mas você ter um milhão de reais aí não aí já o merecimento não chega até ali e eu vi tantas vezes em mim essa questão do não merecimento mas tantas vezes depois que eu não sabia que era isso né eu não sabia que era não merecimento só depois que eu fui entender só depois que eu fui entender que era isso tinha um por exemplo eu vou te contar dois exemplos aqui relacionados ao que eu tinha de não merecimento pode ser que fique claro pra você né talvez você já tenha até tido experiências similares teve uma época que eu já tinha entendido como funcionam esses assuntos né etc tinha entendido assim conscientemente né e aí nessa época eu trabalhava como consultor pra lojas virtuais então já tinha tido uma loja de relógios na internet já tinha tido uma loja de perfumes então eu entendia sobre isso só que o que aconteceu aí na época eu tinha um ganho médio de três mil reais tá esse era o meu ganho médio aí eu fiz um orçamento pra uma pessoa uma pessoa me procurou e falou Fabrício eu quero fazer isso e isso na minha loja virtual etc e eu falei não beleza isso aí vai custar vinte e cinco mil reais e era um contrato de três meses ou seja eu estava acostumado com três mil ali eu iria receber oito mil e alguma coisa o que aconteceu eu fiz o serviço no primeiro mês recebi dez mil reais e depois simplesmente não terminei de fazer por que que você terminou Fabrício porque você não sabia não sabia exatamente tudo você ficou doente não 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 o que aconteceu eu não tinha o merecimento suficiente eu não tinha o merecimento suficiente o meu merecimento era de três mil por mês quando eu recebi dez e não parou aqui não como assim eu vou receber oito mil não tá errado isso olha só parece loucura né mas foi algo que aconteceu um outro exemplo poderia citar vários mas só mais um isso foi antes antes desse caso inclusive trabalhava com a venda de não só a venda mas também instalação de câmeras de alarme de câmeras de segurança alarme enfim coisas relacionadas a segurança eletrônica o que aconteceu nesse período eu tanto fazia instalação dos equipamentos como a venda né comprava os produtos mais baratos pela internet na época não era tão comum assim nem todo mundo comprava pela internet como é hoje não era incomum eu receber mil reais em um dia ter um lucro de mil reais em um dia isso aí a gente está falando de nove dez anos atrás só que o que que acontecia se eu fizesse um serviço e recebesse mil reais na segunda-feira eu não trabalhava o restante da semana porque não tinha serviço não podia ter só que se tiver eu armava um jeito de não ir por quê? porque se eu fosse eu iria extrapolar o meu nível de merecimento imagina se eu fizesse isso constantemente mil reais por dia cinco mil na semana vinte mil no mês o meu merecimento era de três então esse é um segundo tipo de crença existem várias formas de você identificar não é tão simples de você identificar tudo sozinho já te adianto não é simples por isso repito aqui abaixo tem um link para você conhecer a sessão destrave sua prosperidade onde eu te auxilio nesse sentido durante cerca de uma uma hora e meia a gente fica ali para destrinchar tudo que tem na sua mente tudo que você já passou tudo sobre a sua infância tudo relacionado a dinheiro para entender que tipo de bloqueio que você tem o bloqueio do não merecimento ele é um dos piores tá porque ele é escondido ele é um bloqueio que ele não ele não faz sentido como assim eu não vou me sentir merecedor mas sabe o que que eu percebi depois de quando eu entendi essas questões quando eu era da religião que eu era eu o que que eu tô fazendo aqui de telefone eu fazia orações eu fazia orações e eu lembro né que eu fazia oração e eu fazia oração assim ah sei o que sei o que sei que não mereço nada sei que não mereço nada sei que não mereço nada tal 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 sei que não mereço nada quantas orações eu fiz ali até os meus vinte e poucos anos vinte e seis vinte vinte e sete eu acho quando eu saio milhares eu não mereço nada 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 e daqui a pouco a gente vai ver como que você resolve essas questões como que você de fato programa sua mente para enriquecer eu vou falar sobre isso com você daqui a pouco mas quando fica claro isso poxa, eu usei o princípio da repetição o tempo inteiro e a repetição é uma das formas de algo entrar na sua mente entende? existem algumas formas de você entender se você sente ou não se você tem ou não problemas com não merecimento uma das características aqui nesses próprios exemplos aqui que eu te dei já dá para você talvez se identificar mas dificuldade em guardar dinheiro normalmente é uma característica de não merecimento tudo tem que ser difícil valorização extrema do difícil tudo não se algo veio fácil vai fácil o negócio é a dificuldade não não aceitar o fácil característica de não merecimento tudo é na luta tudo é no sacrifício tudo é no não merecimento não aceitar ser destaque se alguém te elogia se alguém fala que você é ótimo no que você faz fala que você está bonito que você está bonita você não aceita você fala não meu Deus não me elogie não merecimento dificuldade em receber presentes uma pessoa te dá um presente você não 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 precisa pelo amor de Deus aí pode ser presente pode ser receber ajuda não aceita ou se aceita sente em dívida tem que ir lá e retribuir de alguma forma tem que ir lá e dar alguma coisa em troca ali para a pessoa não merecimento dificuldade em desfrutar dificuldade em desfrutar mais um exemplo eu gosto muito de dar meus exemplos aqui primeiro para mostrar como eu disse que todas essas questões foram coisas que eu realmente passei mas para você ir percebendo talvez na hora que eu falo aqui talvez você fale nossa eu tenho isso também quando as coisas começaram a melhorar para mim e eu por isso que eu falo que às vezes o seu merecimento tem níveis quando as coisas começaram a melhorar eu fiz a cota de um clube aqui da minha cidade é um clube que é considerado de alto padrão na época acho que era 12 mil reais agora acho que está 17 se não me engano então hoje você paga 17 mil como joia fora uma mensalidade e ainda tem que esperar um tempo não é simples beleza isso foi na época que o meu filho nasceu logo depois que ele nasceu já pensei pô eu preciso aqui de um lugar para levar meu filho para brincar etc beleza e esse trabalho que eu faço eu posso fazer de absolutamente qualquer lugar eu posso gravar vídeo de qualquer lugar eu posso atender as pessoas de qualquer lugar e eu fui comecei a ir nesse clube e a trabalhar de lá só que o merecimento começou pô como assim na época eu devia estar fazendo 10 15 mil reais por mês cara como que eu estou fazendo isso de bermuda de chinelo de camiseta vendo as crianças brincando não está errado está errado não isso não é assim que você ganha dinheiro tem que ser difícil pô está muito fácil aqui tem alguma coisa estranha isso está junto com a questão relacionada de desfrutar eu até tem um vídeo que eu fiz recentemente que eu falo sobre isso antigamente quando eu pensava em feriado domingo eu pensava poxa que beleza que chegou porque aí eu vou poder trabalhar bastante eu vou poder hoje não ah é feriado ou vou me emendar porque isso é merecimento isso é falar quero mais disso mais disso por favor mais disso por favor tá claro então não merecimento também é algo que pode impactar muito é o segundo bloqueio terceiro é o bloqueio relacionado a capacidade esse talvez seja um dos mais simples de você conseguir identificar o quanto você se sente capaz de ganhar imagina o seguinte daqui a três meses seis meses qual que é uma meta que você considera plausível isso aí dá uma ideia do quanto você se sente capaz então por exemplo se eu te falo cem mil reais por mês é algo inimaginável cinquenta trinta dez cinco pra mim em algum momento cinco mil reais por mês era inimaginável se isso também é pra você você tem problemas de capacidade você não se sente capaz disso e você nunca vai chegar em um local maior do que mais longe do que você considera ser capaz não tem como impossível 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 bloqueio isso aqui não vamos dizer que é um necessariamente um bloqueio só que o que acontece quando eu falo com você programar o subconsciente pra enriquecer o que é isso? é você ter a consciência eu sou rico é você sentir eu sou rico isso está relacionado a sua identidade ou seja quando você tem uma identidade de riqueza a identidade é o eu sou você já ouviu muitas vezes o eu sou isso eu sou aquilo é o poder do eu sou você já ouviu isso várias vezes com certeza e talvez você não não é nem você nem precisa falar eu sou mas é como você se vê no que diz respeito aqui a questão financeira eu sou pobre você se identifica como pobre enquanto você se identificar como pobre adivinha você vai ser pobre enquanto você se identificar com classe média você vai ser classe média enquanto você se identificar com eu sou um fracasso você será um fracasso exatamente assim só que qual que é a questão muitas das vezes você já quer ir direto eu quero transformar aqui como eu penso como eu vejo eu quero ir aqui no eu sou mas as vezes não é isso como é que eu vou sentir eu sou rico se eu não me sinto merecedor de ser rico não faz sentido então todas essas questões é preciso ser trabalhadas antes vamos recapitular então quais são os quatro bloqueios falta de desejo porque tenho crenças conflitantes que dizem que enriquecer é ruim segundo crenças de merecimento não me sinto merecedor terceiro crença de capacidade quarto a crença de identidade como eu me vejo a partir da conversa aqui do que eu vou falando com você pode ser que você já consiga identificar caso você queira uma ajuda profissional nesse sentido toque aqui e conheça a sessão de extravas ou prosperidade onde eu te ajudo com isso de forma individual bom então já conversamos sobre por que da estagnação quais são os bloqueios que podem estar te impedindo deixa eu ver quanto tempo aqui de vídeo temos tá aí agora como que eu destravo como que eu destravo como que eu programo de fato a minha mente para enriquecer existem basicamente quatro formas de você fazer isso quatro formas de você programar a sua mente para enriquecer a primeira dessas formas é a ambiência ambiência ou seja o ambiente que você vive a convivência as pessoas ao seu redor essa é a forma mais né se você mudar o seu ambiente por exemplo se te tirar de onde você mora e te colocar do lado de pessoas ricas por um mês você muda completamente completamente eu tive uma experiência nesse sentido uma não né algumas mas uma que me marcou mais nesse sentido depois que eu já tinha eu já estava nesse nível de 15 mil por mês eu resolvi participar de um grupo eu participei de um evento e lá nesse evento foi oferecido a oportunidade de participar de um grupo de mentoria onde nesse grupo a gente teria encontros era no Rio de Janeiro eu moro em Minas Gerais a gente teria acho que quatro encontros né é coisas relacionadas a venda pela internet etc e eram as pessoas que estavam lá os mentores do grupo eram tudo pessoas muito bem sucedidas eu falei poxa eu vou participar desse grupo eu lembro que no primeiro encontro que a gente teve eu ouvi uma pessoa que a gente até se conectou lá inicialmente ele falou que já tinha lido o livro o poder do superconsciente e tal e aí em um determinado momento essa pessoa levanta a mão faz lá pergunta para o mentor isso isso e falou assim fulano mês passado a gente bateu um milhão de reais de faturamento aqui no e-commerce e aí na hora que ele falou um milhão minha cabeça fez isso aqui eu lembro que era de manhã eu lembro disso até hoje quando eu fui almoçar eu fiquei pensando nisso falei caramba a minha manhã foi só aquilo ali aconteceu uma reprogramação mental instantânea que foi cara existe a possibilidade de fazer um milhão por mês isso era algo que eu só ouvia falar agora quando você está com uma pessoa que fez aquilo é completamente diferente então a ambiência é algo extraordinário nesse sentido só que qual que é a questão depende do nível financeiro que você está porque normalmente quem é rico ele vai estar com outras pessoas que são ricas também e se você quiser estar nesse ambiente você vai precisar pagar por isso é assim na época esse grupo era 40 mil reais para participar eu paguei 8 vezes de 5 mil reais então na época eu fazia uns 15 era ali ó 30% do que eu fazia ia para isso durante 8 meses então não era uma coisa assim qualquer eu fiz um empenho para isso mas certamente foi algo que valeu muito e muito a pena me trouxe conexões ali eu tive o primeiro carro Tesla que eu vi foi a partir desse grupo a gente foi na casa do dono de uma grande empresa nesse nicho de vendas pela internet lá tinha uma piscina na cozinha praticamente era uma coisa inacreditável então aquilo aconteceu uma mudança na minha mente considerável ali então ambiência é uma das formas segunda forma experiências tem um pouco a ver mas experiências então o que seria uma experiência o que na sua mente está associado a experiência de riqueza tudo isso vai do que está na sua mente mesmo na sua mente por exemplo andar de helicóptero é uma experiência relacionada a riqueza se sim e se você faz isso ali é programação mental ah se eu andar de jet ski é uma experiência de riqueza então ande ah se eu for em determinado restaurante ali só vai quem é rico vá lá ah Fabrício mas para isso eu preciso ter muito dinheiro para quem já me acompanha aqui mais tempo eu já falo essa história há muito tempo muito tempo eu comecei a fazer isso investindo 10 reais e 40 centavos por semana tinha uma cafeteria aqui da minha cidade que na minha cabeça era a cafeteria dos ricos lá só vai quem é rico eu passava na porta só via gente de terno era próximo ao fórum então na minha cabeça eu falava porra advogado juiz rico cara nem não necessariamente e eu comecei a frequentar lá ia lá pegava um a chocolatá um chocolate quente não era chocolatada era um chocolate mesmo e um pão de queijo mineiro não pode faltar o pão de queijo 10 reais e 40 centavos por semana e ali eu tive experiência próspera aquele aquele ambiente ele mudou muito a minha cabeça então o que que na sua cabeça está associado a a quem faz isso é quem é rico faça obviamente desde que esteja dentro da sua capacidade e eu fui fazendo isso com várias coisas passou um tempo eu troquei de carro passou um tempo eu comprei uma moto uma ducati que é uma moto para quem entende moto uma moto maravilhosa eu mudei para o melhor bairro da minha cidade outras coisas incríveis a questão aqui do clube como eu estou te dizendo foi um investimento enfim tudo isso foi só que eu comecei com 10 e 40 então comece com o que você tem hoje talvez a sua forma de a sua experiência de prosperidade seja comprar um queijo no supermercado nossa o queijo é muito caro então compra um dia você entende não precisa ser óbvio quanto mais você vai subindo melhor mas comece com o que você tem com o que você pode para o momento então experiência muda a sua cabeça completamente terceira forma forte impacto emocional forte impacto emocional aí o que é isso eventos né eventos então Wendel Carvalho Paulo Vieira Elaine Urives várias outras pessoas fazem eventos e lá nesse evento às vezes as pessoas pulam elas gritam elas choram o que que tá acontecendo ali desbloqueios ah aparece bobeira aparece o coach não sei o que cara tá acontecendo desbloqueio ali forte impacto emocional muitos dos bloqueios às vezes que você tem é por causa de forte impacto emocional você teve um forte impacto só que aconteceu um bloqueio foi uma coisa ruim isso pode acontecer também para o lado bom ok então também funciona agora de todas essas então mencionei que três a quarta foi a que eu o meu início foi fazendo isso o início do meu destravar foi fazendo isso o que repetição repetição eu comecei isso da forma mais idiota possível isso foi uma técnica que eu aprendi na época era com Marcos Trombetta pode ser que você conheça cara extraordinário aqui também e ele aprendeu e depois que eu fui saber disso com Bob Proctor outro ser mais que extraordinário andava com um cartãozinho e um escrito o que eu queria colocar na minha mente eu repetia aquilo então quando eu percebi ah eu tenho problemas de merecimento repetia eu sou o merecedor de prosperar eu sou o merecedor de prosperar eu sou o merecedor de prosperar depois eu entendi sobre as aformações o que que são aformações é quando você transforma uma afirmação em uma pergunta e a mente funciona melhor ela aceita mais facilmente uma pergunta do que uma afirmação direta então quando eu me pergunto por que eu sou tão próspero a mente aceita mais facilmente do que eu repetir eu sou próspero então eu comecei assim depois eu passei para os aí que foi o que transformou minha vida por completo os áudios de reprogramação subliminar se você ainda não ouviu aqui né no meu canal tem vários e vários áudios tem áudios aqui com 700 mil visualizações veja lá os depoimentos é a repetição só que de forma subliminar de forma mais para entrar para aquilo entrar no seu subconsciente de forma mais fácil funciona funciona extremamente bem extrema extremamente bem então hoje é a técnica inicial que eu recomendo para qualquer pessoa ouça o que que você quer pensar ouça aquilo você quer pensar que é rico ouça eu sou rico porque eu sou tão rico você pode gravar um áudio de reprogramação eu crio reprogramações personalizadas também né para quem faz a sessão de estrave lá eu explico como é que funciona também o processo de criação dessa reprogramação de forma personalizada para as suas necessidades mas hoje é a forma mais fácil mais rápida de você iniciar o seu processo de reprogramação áudios subliminares mas qual que é o princípio é o princípio da repetição vamos fazer um resumo aqui de tudo que a gente conversou eu disse para você que a minha intenção era fazer o melhor possível aqui me fala aqui se se é eu consegui alcançar esse objetivo ficou tudo claro aqui para você o que que a gente conversou deixa eu pegar aqui ó né vamos pegar aqui para ficar mais fácil ó por que da estagnação financeira subconsciente não está o dinheiro não está associado a algo 100% bom segunda coisa quais são os bloqueios que travam crenças conflitantes crenças de merecimento crenças de capacidade crenças de identidade como que eu me livro disso mudando o ambiente tendo experiências de riqueza ou forte impacto emocional ou repetição que pode ser de uma forma simples escrevendo lendo ouvindo repita consistentemente aquilo que você quer pensar é assim que você programa a sua mente para enriquecer olha eu me empenhei aqui para realmente fazer isso da melhor forma possível e eu espero que tenha feito sentido espero que de fato tenha te ajudado tudo é mais fácil e mais rápido quando você tem alguém que te pega na mão te mostra o caminho se você quer isso se isso faz sentido para você toca aqui no link você vai entender como funciona a sessão de estrave você vai depois conversar com a minha equipe no whatsapp para entender todos os detalhes se você gostou disso daqui se fez sentido para você dá aqui um like no vídeo e deixe um comentário falando o que você achou é isso um forte abraço e até um próximo vídeo o que você acha